E pra começar, eu vou encapar uma lata de atum com um contact que eu tenho aqui que imita madeira. Eu acho ele muito bonito. Depois eu vou cortar o excesso e na parte de baixo, pra dar o acabamento, eu vou colar um pedaço de aveia preto. Aí eu vou colar com cola quente mesmo. E só assim, gente, ela já fica linda. E eu amo essas coisas de decoração de cozinha. Não sei vocês, mas eu adoro fazer essas coisas de decoração. Sou doida pra ter a minha casa, pra decorar tudo direitinho. E muito cuidado na hora que vocês forem colar, tá? Porque essa marca que tá aqui na minha mão, eu fiz porque eu deixei cair cola quente nela. Aí pra dar o acabamento aqui, eu passei uma fita de aveia em volta. E agora, eu vou fazer uma tampinha pra ela. Porque caso você queira guardar alguma coisa na geladeira, né? Fica melhor, não passa o cheiro pras outras coisas. Aí eu vou usar a própria tampa do meu pote pra fazer. E eu vou colar o contact nela também. Eu vou passar um pouquinho de cola instantânea só pra ajudar a fixar melhor. Aí eu vou fazer também um puxador. Tô usando uma miçanga. E vou colar com a cola instantânea também. E esse potinho é uma ótima ideia pra você servir uma pasta, um molhozinho. Pra deixar alguma coisinha pequena guardada. Ele fica ótimo. E você só vai precisar de uma lata de atum que você já ia jogar fora pra fazer isso. Agora pra terminar de dar o acabamento, eu vou colar uma trança que eu fiz com um barbante em volta dele. Que eu achei que fica bem legal. E essa ideia é ótima pra decoração da cozinha. Pra quem gosta de uma cozinha mais rústica. Fica bem bonito, bem legal. E é super barato também. E pra próxima ideia eu vou usar um pote de sorvete e uma caixa de ovos. Aí eu vou cortar a caixa de ovos do tamanho do meu pote de sorvete. Depois eu vou pintar com tinta spray pra ficar da mesma cor do pote. Depois é só encaixar nele. E essa ideia é ótima pra guardar ovos. E dá pra tampar também. Aí pra dar o detalhe, eu vou usar esse tecido que eu tenho aqui. Eu acho esse tecido lindo. E eu vou dar o acabamento no fundo também. Aí no fundo eu vou colar um EVA preto. Igual tá aí no vídeo. E fica ótima essa ideia porque com um pote de sorvete você pode tampar também. Caso você queira levar na geladeira. Caso você queira deixar tampado pra não ficar aparecendo os ovos. E ela é bem fácil de fazer, né? Vocês viram? É super rápido. Aí pra próxima ideia eu vou cortar o fundo de uma caixa com mais ou menos 7cm de altura. Aí eu vou colar tudinho pra ela ficar bem firme. E agora eu vou encapar essa parte de dentro usando a juta. Eu comecei encapando o fundo. Depois eu vou encapar as laterais. Aí eu vou deixar uma sobra de juta pra dar o acabamento pra parte de fora. Ó, deixei um pedaço sobrando. Dei o acabamento pra fora. Que assim vai ficar mais bonito. E na parte de fora eu vou dar o acabamento com aquele mesmo tecido que eu já usei antes. Eu adoro esse tecido. Ele é lindo. Ele é um tecido de parede. Então ele é um pouquinho mais grosso. E aproveita que você tá assistindo o vídeo pra deixar um like. E comentar aqui embaixo se você também é igual a mim. Eu adoro fazer essas coisas de decoração de casa, de cozinha. Eu amo tudo relacionado à decoração. Comenta aqui embaixo se vocês gostam também. E na parte de baixo eu vou usar essas miçangas pra fazer os pés. Eu acho essas miçangas lindas. Eu vou fazer os pés prata. Mas se você preferir você pode fazer de outra cor. Ou você pode usar aquela miçanga de bolinha também que também dá certo. E eu amei essa caixinha, gente. Eu achei que ela ficou linda. Eu vou guardar pra quando eu tiver minha própria cozinha. Quando eu tiver meu apartamento, minha casa. Pra usar ela pra guardar os meus temperos de dentro. Que eu achei que ela ficou linda. E pra próxima ideia eu vou usar uma garrafa de vidro. Aí eu vou pintar a tampa dela de branco. E eu vou fazer um L em EVA. Depois eu vou colar na minha garrafa. Usando a cola instantânea. Aí agora pra fazer os detalhes. Eu vou usar um pincel. E um pouquinho de tinta preta. Aí eu vou fazer uns detalhezinhos. Pra imitar o pelo da vaca. As marquinhas que a vaca tem. Como se fosse uma vaca malhada. E eu vou fazer a mesma coisa na tampa. E ficou lindo, gente. Eu amei isso. Amei essa ideia. E se você preferir. Você pode colocar um ar de água. Ou meu. Eu vou fazer pra usar com leite. E pra próxima ideia. Nós vamos precisar de uma argola. E de barbante. Eu vou prender o barbante assim na minha argola. Com cola instantânea. Pra fazer como se fosse uma alcinha. E eu tô usando a cola instantânea. Porque a cola quente faz muito volume. Aí eu fiz uma trança de barbante. E eu vou envolver em toda a argola também. E eu vou usar a cola instantânea. Eu terminei. Aí se você preferir. Você pode deixar a sua assim. Ou você pode fazer alguns detalhes. Eu vou usar a concha. Pra fazer os detalhes da minha. Mas pode ser umas flores também. O que você preferir. E fica lindo. Olha. Eu amei. Aí eu coloquei essa toalha aqui. Que minha irmã fez pra mim de Natal. E fica bem bonito. Pra próxima ideia. Eu vou usar um vidro de cacá solúvel. E vou passar a barbante em volta da tampa. Igual que aí no vídeo. Eu vou usar a cola quente pra isso. Aí depois. Eu vou envolver com aquela trança de barbante que eu fiz. Eu coloquei o barbante por baixo. Pra ele fazer um pouquinho mais de volume. Porque eu quero que essa tampa fique mais volumosa. Aí eu vou dar o acabamento aqui na parte de cima. Vou prender. Com um pouquinho de cola quente. E vou colocar uma miçanca. Pra dar um detalhe. Esconder essa parte do arremate. E esse potinho fica ótimo. Pra você colocar algum tempero dentro. Colocar um doce. Fica bem mais arrumadinho. Pra você colocar em cima da mesa. E super fácil de fazer. Você não vai gastar quase nada pra fazer. A próxima ideia é um suporte pra copo. Feito com corda. Eu tinha um pedaço de corda aqui. Então eu resolvi aproveitar. E é bem fácil de fazer. Eu vou colar tudo com cola quente. Eu vou usar um suporte que eu já tenho aqui. Pra ver o tamanho mais ou menos. Vou colando. E essa ideia é bem legal pra aproveitar aquela corda. Que você tem aí na sua casa. E não tá usando mais. E ficou pronto. Agora eu vou colocar os meus copos aqui em cima. E eu amo esses copos de louça. Eu tenho uma coleção deles. Eles são lindos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses copinhos. E pra próxima ideia. Eu encapei um pedaço de papel paraná. Com contact. E na parte de trás. Eu vou colar um EVA preto. Aí depois eu coloquei ele na moldura de um espelho. Que eu tinha aqui. Que tinha quebrado. Aí eu vou reaproveitar a moldura. Eu pintei a moldura de branco. Com tinta spray. E agora. No papel paraná. Eu vou fazer dois furos. Um furo de cada lado. Aí depois eu vou passar um barbante. Com o auxílio de uma agulha. E vou amarrar na parte de trás. Aí se você preferir. Você pode fazer o seu atravessado também. O meu eu vou fazer ele assim em pé. Essa ideia é legal. Pra você prender algum recadinho na cozinha. Uma conta que você tenha. Uma receita que você vai fazer. Fica bem legal. E é bem fácil de fazer, né? Aí pra prender os recados. Eu vou usar esses mini pregadores de roupa. Que eu tenho aqui. Que são muito bonitos. E você encontra em qualquer loja de artesanato. Lojas de festas. Eles ficam bem legais pra usar em tudo. E pra próxima ideia nós vamos precisar de palito de picolé. Eu cortei as pontas dos meus. E de um tecido qualquer que você tenha aí. Eu tô usando aquele mesmo tecido. Que é um tecido de parede. Ele é mais grosso. Aí eu vou colar o palito de picolé no tecido. Usando a cola quente. Eu vou colar um do lado do outro assim. Até ficar do tamanho do próprio palito. Aí eu vou dar o acabamento em volta com os palitos. Pra ele ficar um pouquinho mais alto. Eu vou fazer a mesma coisa em todos os lados. E tá pronto. Super rápido. Você vai ter um suporte pra panela. Bem fácil de fazer. Você vai gastar pouquinho pra fazer. E fica lindo. E eu queria aproveitar pra agradecer meu amigo Diego. Gente do Chile. Que me presenteou com o microfone. Pra melhorar a qualidade dos áudios aqui no YouTube. Não sei se vocês perceberam. Mas o nosso áudio agora tá melhor. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever. E de deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.